Música Fala meus dedos, meus dedos, meus dedos, meus gordolas, tudo bom com vocês? Aqui é o Mafia, este é mais um Ok Net, seu espaço falar de cultura para cultura net, como você pode olhar para mim? Estou descabelado Com cara de sono, porque eu não dormi desde ontem, estou à base de café, tremendo inclusive E estou aqui junto com o meu parceiro amigo de vida, nosso querido e maravilhoso, o Macho Geek Salve meu consagrado Mafinha, sempre uma honra estar aqui com você meu amigo Ainda mais agora semi virado também, porque acompanhei o trabalho The Corrupt, né cara? Cobrindo as eleições sensacional E também rindo muito no Twitter agora, bebendo as lágrimas aí do choro desses lacrolas de Hollywood Hoje o dia vai ser excepcional, se você tem tempinho para estar nas redes sociais hoje, ficar lá paradinho Vendo o Twitter, você vai se divertir, garanto, porque o choro está indecente Eu já dei uma passada por cima, e no ICL, na Globo, e bicho está um, sabe, barata voa Tá ligado, cara? Puta que pariu, rapaziada Negada está desesperada, cara, está muito bom Como diz o Arnaldo naquele meme, né? Vai se formando um clima terrível Ah, bom demais Caramba, nego não sabe o que fazer, cara Mas aqui a gente fala de cultura pop E cultura pop tem a ver com política, porque nossos artistas são uns arrombados Acham que a opinião deles vale alguma merda para alguém, né? E a gente vai falar de vários caras aqui Vamos começar falando do senhor Eric Kripko Que é o nosso querido showrunner de The Boys, né? Esse cara que não para de lacrar na internet toda hora Ele fez, inclusive, posts lá, né? No Twitter dele, falando que quando o Trump foi fazer o negócio do McDonald's, né? Ele colocou depois o Homelander lá, né? Não sei se você viu, né, macho? O Homelander vendendo um hambúrguer também, né? Que é dando aquela Olha, o Homelander é o Donald Trump Aí até na época eu respondi para ele assim Cara, o teu personagem mais popular, né? É o Homelander E como a votação é uma competição de quem é mais popular Você não acha que está um pouco errado a sua mensagem? É verdade, eu fiz vídeo falando sobre isso E até mostrei seu comentário na época E, inclusive, ele já está na internet fazendo campanha, né? Um tempo para a Kamala E ele publicou nas vésperas da eleição, né? Ó, fui votar, não sei o que lá Faça a sua parte Fazendo campanha para a Kamala E eu respondi lá, né? Tipo, muito obrigado pelo seu apoio Você foi crucial aí para a eleição do Trump Porque assim, tudo bem o cara fazer uma crítica social Como a gente sempre fala, né? Mas é uma coisa que já fica chata Tipo assim, se você ainda não entendeu O Homelander é o Trump, tá ok? O cara fica repetindo mil vezes E ele destruiu a própria série com esse panfleto, né, velho? Tipo, ele deixou de contar a história que tem nos quadrinhos Para virar um panfleto político E todo mundo está fazendo meme com isso agora Zoando Cara, eu não entendo como ele... Não sei se você soube Mas durante a eleição Ele reuniu o elenco É Todo de The Boys Em uma live chamada Nerds por Kamala Nerds por Harris Um negócio assim Mano, eu fico vendo Esses atores, né? Tipo, como é que nenhum tem opinião própria? Todos se reúnem ali mesmo E vão lá e fazem uma palestrinha E fazem uma campanha política descarada Eu achei isso ridículo, velho E é muito bom Porque eles são completamente descolados, né? Do mundo real, né? Eu me lembro da última temporada do The Boys lá O cara estava colocando na boca dos personagens nazis Daquele pessoal supremoista branco Termos que quem usa é a esquerda Ele falou assim Os sionistas, não sei o que Cara, sionista O nazista fala sionista O nazista fala judeu mesmo, tá ligado? Ele tá pouco se fodendo Quem fala sionista pra disfarçar Que é antissemita Esquerdista, né? Esquerdista quando ele quer ser antissemita Pra disfarçar ele fala assim Não, eu sou antisseonista Como é que eu odeio judeus? Eu odeio os sionistas É real E tem outro ponto interessante Que eu já posso ligar também Pra gente falar de outra celebridade Que é um... Também um amor seu já, né? Entre aspas Que é o James Gunn A gente pode falar que ele também Tentou dar uma lacrada, né? Antes da eleição Mandar uma mensagem subliminar ali Mas vai no que você tá falando Quando você pega a publicação dele Ele fez uma publicação de uma capa De um quadrinho Com o símbolo do JNACI, né? Do Superman tirando o JNACI Dentro de um tanque de guerra O que que os militantes fizeram? Pegaram a bandeira de Israel E colocaram em cima do símbolo JNACI, tá ligado? Respondendo ele Então, olha só quem são os antisseuristas Tá claro, né? Quem tá aí, né? Não, isso sem contar Que o JNACI, o JNACI, o JNACI, São os criadores do Superman Eram judeus Inclusive, quando acabou a Segunda Guerra Mundial E, se eu não me engano, o JNACI O JNACI foi morar em Israel Então, assim É uma ofensa Colocar a estrela de Davi No símbolo nazi Absurdo Os caras não fazem ideia Do que eles tão falando É monstruoso, velho É monstruoso Mas é o que você falou Essas celebridades, hoje em dia, de Hollywood Perderam completamente o contato Com o mundo real, né? Eles vivem numa bolha ali Eles acham que aquilo ali É a realidade E agora Tomaram um suco de realidade tremendo, né? No resultado dessa eleição É a festa da democracia Não é isso, Mafim? Então, vamos comemorar O James Gunn Lembra que a gente ficava Nas nossas lives maravilhosas E eu ficava desesperado Porque eu sou um cara muito desesperado Vocês já repararam E eu ficava Puta, esse cara vai foder o Superman Que era a seleção Ele não vai aguentar, cara E, ó, ele até aguentou E eu tava errado Graças a Deus Eu tava errado contra o Trump também Que eu falei que é a Kamala Graças a Deus Eu tava errado Olha aí, ó Me siga para mais dicas E também errado contra o... Oh O James Gunn Pô, desculpa aí O café tá subindo O James Gunn Que eu achei que ele ia Entrar numa espiral de loucura Mas não Ele conseguiu se controlar Até o último minuto, né, cara Aí a hora eu quero não cuento Não cuento mais Tenho que me lacrar Tenho que me lacrar E eu vi que ele votou também Publicou no Twitter E, diga-se de passagem Ele vota a Georgia Que foi o estado-chave Não é isso? Exatamente Exatamente O estado-chave Para a vitória do Trump aí Outro momento sublime Da nossa cultura pop Foi os nossos vingadores Que se reuniram em uma live Todos muito ricos Todos muito brancos A maioria, pelo menos, né Falando que eles estavam votando Em nome da mulher negra, né E não sei o que, cara E aquela putaria aí Ninguém aguenta Tem uns que estavam ali Obrigado Deu pra ver que os ali Tavam assim, ó Virando o olho pra cima Ai, caralho Puta só Eu preciso realmente Fazer isso aqui? Que poder, né? Exatamente, cara E outros também Que não participaram, né? Você não teve o Thor Participando aí Desse grupo Não teve o Chris Pratch Também E faz ali também Um papel nos Guardiões da Galáxia O próprio A gente não teve Hugh Jackman também, né? O Ryan Reynolds Que fizeram 10 de Wolverine E eles estão mais em alta agora Do que essa galera, né? E eles não participaram Então, assim Cara Ninguém liga A gente tem que Separar as coisas, né? É difícil, mas A gente tá falando de adultos Que brincam de faz de conta Esse que é o trabalho do ator Então você não tem que levar A opinião desses caras a sério E tem que esculachar esses caras Tu paga ingresso pra ir no cinema Tu paga ingresso pra ir no show Da Taylor Swift Galera paga mil reais Pra assistir essa mulher cantando E tu ainda tem que votar E que ela tá mandando Senão você é preconceituoso, pô Tá de sacanagem Exatamente Exatamente Ó, e eu vou dizer pra vocês Se tem uma coisa gostosa Pra quem é Que nem a gente Que é pobre, fudido É esculachar a celebridade Cara A internet deu esse poder Pra gente incomodar A vida da celebridade Deixar a celebridade Com problemas psicológicos Em tomar Frontal Fudida Cara, é bom demais, cara Não tem coisa melhor, velho É uma delícia Não, por isso Por isso que eu quero Pegar aqui Montar um poxa Do Rick Gervais, cara Da parede Ele é sensacional O discurso dele no Oscar E assim Não sei se você percebeu Mas nas últimas semanas Bateu o desespero em Hollywood, né Mafia Que foi uma celebridade Atrás da outra E os caras, pô Tentando fazer campanha E o Rick Gervais Respondeu também Ele foi nas redes sociais E zoou a galera aí Falando mais uma vez Eles não aprendem e tal Ele é sensacional, cara Ele é legal E olha que o Rick Ele é um cara de esquerda Esquerda da Inglaterra Trabalhista e tal Mas é aquela esquerda Que é muito diferente Da esquerda identitária Que acha muito melhor Que a gente Porque assim A tolerância por divergências Econômicas Tá tudo certo Tem cara Eu tenho um, pô Eu sou amigo do Luíde O Luíde é um comunista Só que eu tenho Divergências econômicas Com o Luíde Mas no resto das coisas Igual O Luíde é um cara da família Eu também Cristão e tal Essa galera Eles são O que eles chamam de smug Eles têm uma arrogância Eles acham que Nós somos assim Tipo animais Bárbaros Que são preconceituosos Faz s*** Que odeiam mulheres Cara, pô Isso que dá ódio na gente Entendeu? Porque eles acham Que são melhores que nós Só que eles não são Eles são uns bostas Entendeu? Cheio de preconceito Cheio de intolerância E o pior Cheio de um passado fudido E agora querendo passar A lição de moral O nosso querido Que a gente gosta Como ator pra caralho Mas Infelizmente O Robert Downey Jr A gente conhece muito bem O passado dele Só fez cagada No passado dele E agora vem querer Dar lição de moral Na gente, macho O que é isso, cara? Pois é É surreal, né, cara? Mas é o que você falou Tipo, o Luigi Como você citou Com um bom exemplo O Luigi você tem que aturar Porque é seu amigo Às vezes você tem que aturar Um parente Mas esses caras não Esses caras são atores O que a gente tem apego São os personagens Que eles fizeram É o trabalho deles Eu não tenho obrigação Nenhuma, né, cara? De ter uma consideração Muito pelo contrário Eles que se prejudicam Fazendo isso Porque você começa A parar de acompanhar O trabalho dos caras Porque é inevitável Beleza, a gente se esforça Para separar o ator Da obra Do trabalho dele Mas ele fica te lembrando A todo momento Que ele é um militante político Daqui a pouco É inevitável Separar, né, cara? Pô, você consegue Separar hoje O Hulk do Mark Ruffalo Do Mark Ruffalo Eu vejo a cara Desse cara Eu tenho nojo Eu tenho É uma testosterona Negativa Tu fica As bolas encolhem Quando tu assiste Essa imagem desse cara Então é Entrancável Eu não consigo mais Separar Porque eles ficam Me lembrando todo dia Que ele, olha Eu sou um militante político E tal Então não dá O Mark Ruffalo É o avatar Do ator Vagabundo Pilantra Enganador Você lembra quando teve A greve dos roteiristas Que ele se vingiu de pobre Calculado Ele colocou uma roupa velha E foi lá fingir Que ele era um sindicalista Cara, eu odeio esse cara Eu juro por Deus, cara Tu vejo a cara dele Eu tenho vontade de socar ele, cara Ele é muito escroto É surreal, cara É surreal Outra coisa, macho Só pra gente ir Pra parte final do vídeo Eu acho importante A gente conversar É sobre a questão Da cultura woke A gente, na Liga Somos pioneiros Não só em falar Mas em agir contra a cultura woke Eu, você Tony Welves Jorge Toda a galera da Liga ali A gente começou a falar Sobre a cultura woke Formamos a Liga Nerdola E a gente vem enfrentando Isso aí no YouTube Com muito sucesso Inclusive O ponto de muita gente Ficar com medo, né Ó os cara Os fascistas estão vindo, né Só porque a gente faz Videozinho Nossa, somos terríveis, né Aí O que acontece Eu acredito que nós Fazemos parte De um movimento Quero coletivizar Eu também não gosto disso Mas assim De um movimento Que eu digo De uma tendência Na época Que é um cansaço Todo mundo Dessa cultura woke Que dizem que não existe, né Que é essa coisa De querer censurar as pessoas De querer ensinar as pessoas A falar e agir De um jeito que elas Não são Não é natural elas falarem E de não Não é respeitar as diferenças Porque todo mundo Que respeita pessoas trans Negras Todo mundo Mesmo porque aqui no Brasil É, né A Liga, por exemplo É uma diversidade Eu te garanto Que na Liga tem mais diversidade Que no Ominete Te garanto Tá Né Não, garanto pra você Então assim Eles querem Por a visão de mundo deles E se você não aceitar A visão de mundo deles Você naturalmente Já é um nazista Cara Se tem uma coisa Que a gente é Assim, distante É da porra de um nazista Né, cara A gente Nada a ver com isso Então assim Eu acho que A Liga Nerdola Eu, você Por isso Todo mundo Diga Wagner Não citar todo mundo aqui Mas todos os canais Da Liga aí São maravilhosos Nós fazemos parte De uma tendência Dessa parte do século É a tendência Onde nós Somos uma ponta De lança cultural Contra uma coisa Que tava demolindo As relações humanas E eu acho Que a gente tá vencendo Né, meu querido Macho O que você acha? Eu acho que É um bom indicativo Né, mas a gente Não pode dormir nunca E as pessoas Precisam entender Que quando a gente Tá nessa pegada De ser anti-woke De ser politicamente Incorreto Nós sofremos Na pele A censura Então é por isso Que isso foi Uma vitória Muito importante O próprio Elon Musk Ele deu uma entrevista Recentemente As vésperas da eleição Lá pro Joe Rungo No podcast Ele falou Que se a Kamala Ganhasse Provavelmente Seria o fim Do Twitter E das redes sociais Cara Isso seria muito grave Pra gente Pra Liga Nerdola Pros Nerdolas E pra galera Que é politicamente Incorreta E que trava esse trabalho Contra essa agenda Como o MyFM falou Que é uma agenda De imposição Uma agenda de censura Porque se você pegar Nenhuma rede social Tava reclamando Da censura Todo mundo embarcava junto O Twitter Foi fundamental Pra essa virada cultural Que aconteceu Lá nos Estados Unidos E também aqui no Brasil Porque é a única Plataforma que falar Que ó Tão censurando a gente Literalmente Querem derrubar contas Quer silenciar as pessoas Que são de direita E tal Isso foi um movimento Muito importante E esse movimento Anti-woke Agora A gente precisa Tá mais unido Do que nunca Porque existe agora A galera que tá se chegando Né Mafinha Que olha Sou anti-woke Mas aí o cara Foi lá e voltou Na Kamala Esse cara Entendeu alguma coisa Pô Entendeu nada Entendeu nada E tem E tem esses caras Nos Estados Unidos O Eminem fez uma música Zoando a lacração E foi lá no palanque Da Kamala Harris Então a gente tem que ficar ligado Porque essa galera Tipo Às vezes está falando Pra surfar numa onda Mas não entendeu O real problema E a gente tem que estar Mais unido Pra mostrar pras pessoas Não Peraí A gente é contra a censura É o mais fundamental A gente precisar Ter a liberdade de falar De criticar O que a gente critica E a gente tem que ficar ligado Agora nesse movimento Porque a gente incomodou Uma galera bem grande Como você falou Ó Ganás gigantes Milhões de críticos Nunca falaram Que era anti-woke Que era lacração Agora ótimo né Ter aliados nessa luta É muito importante Mas não é também Você chegar Ó Vou me aproveitar disso agora E depois Vou fazer campanha Pra regular as redes sociais Entendeu Isso é o mais importante Acima de tudo Porque Mafinha Como a gente fala A gente brinca aqui Gostar de um filme Gostar de um personagem De uma série Achar que é algo É lacração ou não É a camada mais superficial Do que a gente debate Mafinha ama o namoro Até hoje Um abraço aí Mafinha Não Mas então Os moranguinhos Da série Do The Last of Us Lá Foram uma maravilha Eu gosto mesmo Eu realmente gosto Mas é isso É isso que é legal É isso que é o debate Nerdola É o debate natural O que acontece É que quando você Censurar as redes sociais A gente não vai poder Zoar mais uma fina Como o O Rimenso Como o Apreciador de morango O fã do namoro Você vê quantas coisas Você vê quantas Quantas coisas Você vê Eu não podemos zoar Uma fina com isso Com isso Com aquilo Com aquilo É impressionante O bullying Que gosta de fazer Comigo Eu não sei O que acontece Eu sou um cara Tão legal Com todo mundo E pode ficar Me enchendo o saco Na minha vida Mas Macho Tem um detalhe Fundamental Que é A gente não deseja Censura Então por exemplo Nós aqui Não queremos que Que os caras Que os caras Seus debates O campo democrático Como eles gostam É uma mitologia Com o mundo Com o mundo todo Se divertir Sair um pouquinho Do dia a dia Brabo De todo mundo Trabalhar Ganhar o power De cada dia E ser feliz Meu querido amigo Exatamente Eu estou contigo Afim Agora vamos ganhar o espaço E agora com o Trump Bicho Vamos ser quatro anos Um inferno Na cultura pop Toda série Vai ter um Trump Todo filme Vai ser um inferno Na nossa vida Porque esses caras Não conseguem fazer Um trabalho Sem enlouquecer Mas tudo bem A gente está aqui Para trazer Esse churume Da melhor forma possível Para você Nosso amigo Da Liga Nerdola Porque você também É um nerdola E nós somos nerdolas Né meu querido macho É isso Queria agradecer Valeu pela oportunidade De estar aqui Você é um grande parceiro Grande amigo Sempre uma honra E a luta continua Foi só uma vitória Mas a guerra Como a Mafinha falou Eles não dormem Aconteceu isso Na primeira eleição Em 2016 Não foi isso Mafinha Em 2016 Eu acho que foi Que virou essa chave Woke Essa máquina de censura E agora Provavelmente Vai ter de novo E a gente vai estar aqui Para a gente rir junto Que é o principal Tamo junto Exatamente Tamo junto Rapaziada Não se esqueça de se inscrever No canal do Macho Geek Eu espero que Até o final do ano O macho bato Os 100 mil Tá bom É Eu quero muito Então vá lá Agora Se você não conhece O canal do Macho Geek Vá lá Se inscreva Vamos fazer a festa Os 100 mil Do canal do macho Me inscreve no meu canalzinho Aqui Eu não cresço nunca Mas não tem problema O importante É que eu estou com meus amigos Isso que é muito mais Eu perder qualquer coisa Não se esqueça de olhar Aqui no curso Aqui do Midi Journey Que eu ensino você A fazer memes Perfeitos Inclusive Você viu o meme Que eu fiz Do Panchonaro O Bolsonaro ainda Que legal Pro Se você quer saber Fazer uns memes maravilhosos Vai lá Dê uma olhadinha Beleza? Galera Muito obrigado Pela sua atenção Obrigado por seu carinho A gente volta amanhã Com o Ed Falou